Se tu quer ganhar dinheiro com o YouTube, pare de se preocupar com as besteiras. De verdade mesmo, tenho que dizer logo isso pra você. Pare de se preocupar com as besteiras e simplesmente grave. Vou mostrar o motivo porque eu tô dizendo isso. Que tem várias pessoas que conseguem ganhar dinheiro com o YouTube porque elas simplesmente colocam, em prática, colocam em ação. E você, muitas vezes, fica se prendendo às besteiras. Ah, eu preciso da melhor câmera, eu preciso de um melhor cenário, eu preciso do melhor, tudo. Você sempre fica buscando algo melhor pra começar um projeto que vai mudar a sua vida. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o caminho que você precisa seguir pra você ganhar dinheiro com o YouTube e você fazer disso o seu trabalho e você ganhar muita grana simplesmente produzindo vídeos. E aí, me chamo Pedro Henrique. Eu trabalho com marketing digital, mais precisamente, utilizando o tráfego orgânico. Eu utilizo o Pinterest, eu utilizo várias outras plataformas e hoje eu tô trazendo pra você dicas de como ganhar dinheiro com o YouTube pra que você consiga monetizar o seu perfil do YouTube e você consiga fazer uma renda extra simplesmente com o teu celular. Acredito que muitas pessoas buscam isso, utilizar o celular pra ganhar dinheiro. E você não é diferente dessas outras pessoas que é muito bom você ganhar dinheiro com o celular. E simplesmente o YouTube, já que você assiste vídeos, a partir de agora você vai aprender e vai parar com as picuinhas, os detalhes, as desculpas que você fica colocando pra iniciar o seu projeto dentro do marketing digital, o seu projeto dentro do YouTube. Então vamos fazer um pacto que a partir de agora você vai começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Já deixa bem aqui embaixo, escrito bem assim, ganhar dinheiro no YouTube. Coloca isso porque com certeza você vai ganhar dinheiro com o YouTube. E já vamos direto aqui pra trás do meu computador que eu vou falar desse vídeo aqui, cara. Esse vídeo é de um amigo meu, amigo pessoal, que eu falando pra ele, cara, comece, comece, comece. E ele postou esse vídeo e eu fui observar. Ele postou o vídeo há mais de um ano e simplesmente ele gravou com o celular dele. E já bateu mais de 22 mil visualizações com o vídeo onde ele simplesmente fala as dúvidas na hora de comprar pneu para seu veículo. Ele aqui fica mostrando aqui, ó, as diferenças de pneu pra um e pra outro. E o que foi que ele fez? Eu tava conversando com ele agora há pouco. Ele, pô, Pedro Henrique, eu simplesmente gravei. E essa aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm na hora de comprar o pneu, saber a diferença, saber o tamanho, tudo isso. Então o que foi que ele fez? Ele tomou a ação, ele colocou em prática. Ele não ligou pra que A, B, C vai falar. Ele simplesmente foi à frente. Simplesmente colocou em prática, colocou a ação que ele queria fazer, que era gravar o vídeo. Ele sempre ficava vendo os meus vídeos e sempre pedia dicas. Eu falei, bicho, não se preocupe, grave. Simplesmente grave. Não se preocupe com o celular, não se preocupe com a câmera, não se preocupe com nada grave. Porque o maior objetivo do YouTube é que você consiga transmitir a informação. Eu pouco me importo se tem 2, 3, 10 visualizações aqui nesse vídeo. Pouco me importo. Porque as pessoas que estão visualizando, as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, pode ter certeza que esse conteúdo tá mudando a vida dela. E você vai fazer isso, cara. Você vai colocar em prática, você vai pegar o seu celular e vai aplicar. Vai gravar o que você gosta. Se você sabe falar bem em público, você vai dar dicas de como falar bem em público. Se você sabe escrever bonito, você vai escrever, mostrar a escrita, a forma de como escrever. E esse amigo meu, ele é mecânico e ele tá dando dicas de mecânica. Cara, se você olhar aqui o canal dele, brother, Dicas mecânicas. Até aqui, ele postou até 2 vídeos hoje. Postava até me inscrever aqui no canal dele. Eu não sou nem inscrito. Vou até me inscrever. Então aqui, brother, se liga aqui. Ele postou 2 vídeos agora. Aqui, ó. 2 vídeos há 4 dias agora. Mas ele postou 2 vídeos hoje, que eu tava até olhando antes de fazer esse vídeo. Aqui, ó. Há 3 horas atrás. Há 4 horas atrás. Então já teve 8 visualizações nesse. Esse aqui já teve 2 visualizações. Só vou dar a dica pra ele, pra ele melhorar a thumbnail. Porque essa thumbnail tá bem sinistra. Mas, cara. Na boa mesmo. O que é que te impede? Me diga aí. O que é que te impede de gravar um vídeo? Cara. Esse microfone eu comprei recentemente. O meu microfone, quando eu comecei a gravar vídeos. Quando eu comecei a gravar vídeos. Vou mostrar até pra você aqui, cara. O meu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo. Como eu fiz. O meu primeiro vídeo. E pouco me importava se fulano, se beltrano iria reclamar, iria falar. E eu gravei, cara. E é isso que você precisa fazer também. Se você tem uma vontade de ganhar dinheiro com o YouTube. Se você tem uma vontade de crescer, viver de YouTube. Monetizar o seu perfil do YouTube. Cara. Pra monetizar o canal do YouTube. Você precisa primeiro começar. Você precisa primeiro começar. Dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo é você gravar vídeos. Então, se você ficar se preocupando com as besteiras que as pessoas vão falar. Ele quer ser blogueirinho. Ele quer ser isso. Quer ser aquilo. Você não vai gravar. Então, deixa eu só mostrar aqui. O primeiro vídeo que eu fiz aqui. 10 formas extremamente fáceis de ganhar dinheiro na internet. Ele só teve 243 visualizações. E tá aqui, cara. Tá aqui. O vídeo. Eu gravei esse vídeo em casa. Eu gravei pra gravar esse vídeo aqui. 1 minuto e 59. Eu passei quase 3 horas pra gravar 1 minuto e 59. E eu tô dando aqui as dicas pras pessoas. Usando o áudio do celular. O microfone do celular. E não me preocupei. Por quê? Porque eu queria continuar gravando vídeos para o YouTube. Então, gravar vídeos pro YouTube. Você precisa manter uma constância. Você precisa manter uma regularidade. Quanto mais vídeos você postar, melhor vai ser pra você. Porque você vai ficar mais à vontade. Você vai ficar mais tranquilo. Você vai ficar mais leve. Então, esse é um objetivo que você precisa traçar pra você. Hoje eu já gravei 4 vídeos. Um vídeo pra esse canal. E 3 vídeos pra outros canais que eu tenho também. Onde... Um eu apareço. Comecei a aparecer. Criei, na verdade, essa semana. Eu tô aparecendo, mas os outros dois eu não apareço. E mesmo assim eu tô criando conteúdo. Porque o objetivo é ganhar dinheiro com o YouTube. O objetivo é ganhar dinheiro na internet. E pra ganhar dinheiro com o YouTube, eu preciso o quê? Gravar vídeos. Pra ganhar dinheiro na internet, eu preciso o quê? Produzir conteúdo. Então, eu tô produzindo conteúdos pro YouTube. Pra que eu consiga transformar isso em dinheiro. E você, cara. Não é diferente de ninguém. Você não é diferente de ninguém. Todas as pessoas que começaram com o YouTube, começaram a ganhar dinheiro no YouTube, elas já eram o primeiro passo que foi gravar. Então, faça isso, velho. Faça isso. Eu quero dar um convite, fazer um convite, na verdade, pra você. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um treinamento que eu fiz, que me ensinou muita coisa. Não só a minha, mais de 500 mil pessoas também aprenderam com esse método e aplicam até hoje. Elas conseguem gravar vídeos, conseguem transformar o poder da internet em formas rentáveis, em dinheiro. E se você quiser aprender, se você quiser conviver também com essas pessoas, aprender, trocar ideia, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É o maior e mais completo treinamento de marketing digital do Brasil. De verdade mesmo. O mais completo de todos. Onde você vai aprender todas as estratégias. Tudo. Desde tráfego pago, orgânico. Você vai montar os seus pilares e vai viver 100% do online. Que pode ter certeza que isso é muito bom. Muito bom. Esse vídeo aqui foi mais um bate-papo pra mostrar pra você que você consegue e você pode viver de YouTube, ganhar dinheiro com o YouTube e monetizar o seu canal, monetizar o seu perfil do YouTube. Deixa aqui embaixo. Tamo junto, Pedrinho. Ganhar dinheiro no YouTube, viver de YouTube. Deixa um comentário aqui abaixo. E eu quero saber também de onde você é, de onde você me assiste. Porque assim eu posso estar trazendo mais conteúdos direcionados pra você. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau.